Música Bem-vindos ao Tradicional Hunters, que oferece mais um vídeo de Hunter que usava e joga Fica no canal, ou simplesmente gosta de ver no Youtube, aí fala o meu jaqueiro E continuando aqui no evento de Halloween, estaremos fazendo hoje um videozinho sobre o Calda Branca Essa aqui é a versão, é, é, híbrida múmia, múmia ou híbrida, por assim dizer Enfim, colocaria aqui alguns abates, de alguns Caldas Brancas interessantes, não saiu nada muito grande Mas saiu algumas mais interessantes, que era ir pegando o dia de venda Esse primeiro aqui, eu eslaxando com o Papa, e acabou que apareceu o Calda Branca, que ele abateu o animal Eu coletei, mas foi um animal bem interessante, uma produção bem razoavelmente boa E foram vários animais desse padrão, eu esqueci alguns Esse que deu, deixa eu ver aqui, são 158 Acho que foi um dos maiores que eu peguei, não, eu peguei de 160, não sei o que é nada Mas, saindo vários animais desse padrão, aqui de 150, de 48, 150, de 160, saindo bastante Lógico, em volta e meia acaba pegando alguns maiores, mas, nesse padrão que está encontrando a boa quantidade deles Isso que vai ficar muito bacana, porque ele será utilizado a foto, testa a foto Ou talvez, uma outra foto, se pegar um animal interessante, é uma foto melhor Mas, mesmo assim, o Calda Branca é um animal que, particularmente, está bem chatinha, que está bem a risco E, apesar de ele estar bem comunicativo até Mas, de preferência, se você for caçar esse animal, saia com a cabuflagem normal É lógico, a cabuflagem do evento também dá, porque saia do animal Mas, ele vai te perceber muito mais facilmente Então, para que fique um pouco mais prático, mais fácil O ideal é você estar saindo com a roupa normal Que aí ele vai chegar um pouco mais próximo Vai ser mais fácil, no caso, você abater o animal Enfim, como eu disse, a maioria dos animais está saindo, todos os animais pequenos Muito Calda Branca é bosta Peguei aí um válido, um atador de 50, 60 pontos Está saindo muito desse tamanho E, acabou que eu queria trazer animais interessantes E, não, não, gravei qualquer porcaria Só fiz um animais melhorzinho mesmo Para que ficasse um vídeo mais interessante Enfim, este animal que já tinha dado um tiro dele, que era pequeno Não ia trazer o vídeo de gravação dele Mas, como eu disse para o local, acabei aproveitando também E, nessa ocasião especial aqui, eu estava caçando aquele elk no vídeo passado Estava seguindo ele, na verdade, atirando no elk Estava seguindo ele, acabei encontrando esse Calda Branca no caminho Então, coletei também Enfim, um Calda Branca Você pode optar por tirar tanto do peito para pegar o coração É lógico que o pulmão também mata, mas ele corre um tanto bom Ou então, tirando o cérebro A diferença, no caso, que você atira no peito Ele pode acabar acertando o coração Se caso não acertar o coração, o tiro pode pegar os pulmões Que acaba com o dedão de mal à morte Já caso se tire no cérebro Se não acertar o cérebro ou o vértebra O animal vai acabar correndo Uma coisa que eu notei Que eu estava testando essa questão É a questão de quanto o animal corre Fiz vários, acho que foi 2 ou 3 animais que fiz isso para testar Foi um animal que servei que eu fui atrás e comecei a fazer o teste O Calda Branca, deste evento, que está acabando bastante rápido Outra coisa interessante é a questão, se o animal correr de você Dá para fazer uma tática que estava funcionando Então, eu vou dizer que eu dei, funcionou Que ao invés de você ir atrás do animal, visualizar ele Eu adiantava mais ou menos 140, 150 metros Loja agachado, para não escutar o animal mais longe Parava no lugar aberto e ficava chamando A questão é de 5, entre 5 e 10 minutos depois Ou o animal respondia Ou então, os passos dele vindo Geralmente respondia que ele estava naquele raio ali De atração Geralmente, como percebi Os caldas brancas aqui do evento Particularmente Eles estão correndo em média de 200 metros 150 até 200 metros de distância Onde eles correm e param E aí, você pode depois chamar Que logo depois, ele acaba respondendo Ou acabando vindo Porque como eu falei Os animais do evento estão um pouco mais mansos Que os animais padrão Então, todas as vezes que tentei fazer isso, funcionou Então, se quiserem testar também Para ver se vai funcionar Acredito que vai funcionar de boa Porque todas as vezes que eu fiz Acabou funcionando Então, é uma tática que vai funcionar bem Caso você encontre um animal Um rastro, um caldo brancos pesado Ou, caso ele fuja de você Então, você pode estar utilizando a tática Para estar facilitando Caçar animais que fugiram Não sei exatamente se os demais animais funcionam O Elk, aparentemente Ele é um pouco mais enrolado E o Elk também O B.O. do Elk Quando ele corre Assim que ele para No caso, depois que ele para de fugir Ele vai continuar trotando O que acaba fazendo o Elk mais longe Dificultando um pouco mais Essa questão Mas o caldo branco em si Geralmente é um animal que corre Os seus 150, 200 metros Para, fica um tempo parado Depois que começa a andar Então, por isso Essa tática no caldo branco Funciona muito bem Mas não Elk nem tanto Acredito que também vai funcionar Tanto com o Lins Que também reparei que não vai muito longe O Peru também é exatamente assim O Peru nem precisa adiantar muito Se caso o Peru sai correndo Você adianta aí uns 50 metros Começa a chamar Já ele vai retornar Depois de um tempo Porque o Peru não vai muito longe Ele dá uma voada E para nos 100, 150 metros Mas por causa da branca Essa tática funcionou muito bem E acabou facilitando bastante No caso Eu caçar os animais Este animal aqui em si Foi um animal interessante Acredito que você deve utilizar A foto dele Porque ele ficou ali Duas fêmeas Mortas e um macho Foi uma sequência de abate muito boa E ficou uma foto bem bacana E o próximo animal Foi o primeiro animal Que eu testei essa tática Que eu falei Esse animal aqui Ele apareceu Um artebol Eu testei Tentei um tiro no coração E acabou não pegando O tiro acabou saindo um pouco Adiantado demais Eu acredito Ou sei lá O futebol acabou Mas não sei porque O tiro não teve o coração Ele tinha me olhado Por isso que eu acabei Dando uma certa Apavorada no tiro Esse animal correu Então foi a hora Que eu tive a ideia De fazer essa tática Mais ou menos Outros animais tinham corrido Eu tinha percebido Que corria a base de 150 200 metros 180, 200 metros E aí Eles paravam Eu já achava a raça Dos animais caminhando Então eu falei Vou testar para ver A avançar mais ou menos 150 metros 130, 150 metros E começar a chamar Para ver se depois De um tempo o animal volta Exatamente o que eu fiz E funcionou no primeiro Aí descei no segundo Terceiro Quando eu encontrava a raça Do animal Que tinha fugido Que prometia um peso razoável Até 100 quilos Até 195 quilos Fazia isso Avançava É lógico Tem que ser um animal Que não cura muito tempo Avançava aí uns 150 metros 150 metros 136 mil metros Coisa a chamar E logo Pouco prazo depois O animal respondia Geralmente dentro Do raio de tração Em torno ali De Teve Um animal até que respondeu Acho que uns 50 metros de mim Que não estava tão longe É uma tática Aparentemente Funcionou muito bem E que vale super a pena Estar testando Porque vai facilitar bastante Caso O animal fuja de você E você tem que ir atrás Caso você percebe Esse animal grande Ou um animal Que promete ser pesado Isso Acaba ajudando bastante E vai facilitar A tática Castreando animais Nesse evento Se eu tivesse descobrido isso antes Acredito Seria bem mais fácil Para alguns animais Que correram Que eu fui atrás E deu trabalho Que alguns nem achando Enfim Pra fechar com chave de ouro Nesse vídeo Esse animal Que foi Mais um animal De ataque Eu tinha contado O rastro dele Porque ele tinha 95 quilos Eu falei Eu vou seguir esse animal Que promete ser pesado Ele já fazia Acho que 10 minutos 10 ou 15 minutos Tinha corrido Fui atrás Avancei Mais ou menos 150 metros Comecei a chamar Depois aí De uns 5 minutos Ele acabou respondendo Ele estava bem próximo também A questão Acho que mais uns 100 metros pra frente Ele já tinha avançado um pouco Como eu já fazia mais tempo Tinha avançado um pouco Mas Acabou retornando No chamado Dei o tiro da cabeça Para testar também A questão da oficina da cabeça Abati o animal E mais um animal Bem interessante Para este videozinho aqui Não foi nada muito grande Mas um animal bem interessante Porque ela tinha Mais bonita Mas enfim Vamos ficando por aqui Espero que essas dicas E essas informações Têm ajudado Fiquem todos muito bem Até a próxima Fiquem todos com Deus E valeu Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus